Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, sorriso, sorriso Se um dia eu pudesse ver Que eu passar por mim E quisesse para te ver Que eu passar por mim Minha mente que caia Mas só sobe, sobe Sobe, sobe Mas só sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe E agora eu quero que eu possa fazer o meu amor